Pô, mas qual o problema também de fazer isso, né? Não, problema nenhum. É porque, na verdade, eu descobri que eu tenho dois filhos que são bissexuais. Dois filhos bissexuais? Então eu sou tetra, porra. Uma vez eu tive um caco de vidro lá em Madureira. Como é que eu posso falar assim? Eu fiquei sabendo, não vou falar o nome dela, porque é pra premonir a identidade fisiológica dela, certo? Eu fiquei sabendo que ela tava querendo pintar a casa dela e não tinha dinheiro pra poder fazer a pintura, que era cara, uma casa grande, coisa e tal. Aí eu, malandramente, já se ofereci pra ela pra pintar. Cadê o pinto da tua casa? Pinto de graça, tô aprendendo a pintar. Pode deixar que a pintada é comigo, falei pra ela. Aí ela entendeu a letra, falou, vai lá em casa. Falei, que hora que eu chego? Ela, chega lá amanhã, sete horas da manhã. Falei, beleza. Parti pra lá, meu irmão. Aí, né, aí começou aquele clima. Aí comecei dando aquela preliminar, certo? Não se entra em campo sem antes beijar o gramado. Aí... Beleza. Querida, eu já tava sem os meus tecidos do corpo, ela tava sem os tecidos dela também. A gente tava ali do jeito que nós veíamos o mundo, né? Aí começou aquela coisa toda, daqui a pouco ela falou, caraca, estou ouvindo barulho de carro. Falei, o que que é? Ela falou, meu pai, meu pai tá chegando. Falei, cara, aqui agora, o que que eu faço? Aí ela falou, vou correr pro banheiro. Ela correu pro banheiro, aí do jeito que eu tava ali, meu irmão, peladinho, eu peguei e subi na escada ali, aí comecei a pintar, né? Ah, não é? Comecei a pintar, irmão. Aí o pai dela entrou, aí olhou assim, ué, você começou a pintar pelo quarto? Aí eu falei, irmão, olha só, eu tô pintando de graça, eu escolho o cômodo que eu querer pintar. É isso aí? É isso aí? Aí ele falou assim, mas você tá pelado. Falei, você quer que eu suje minha roupa de tinta? Aí ele falou assim, mas eu tô vendo aqui que você tá todo animadinho. Aí eu falei, eu vou pendurar o balde aonde. Você não faz só música. Você empreende em outras áreas, não empreende? Ah, sim. Você não faz outros negócios aí? Aqui, por exemplo. Que isso? Ah! E olha a moda! É, mané. Que isso? Coleção Z, olha aí. Maravilhoso! Modelo plus size. Maravilhoso! É isso aí? Que isso aí? Que era roupa igual. Tem que tocar. Isso!